Um aviso para você que está assistindo, esta história não tem necessariamente o final esperado, mas ela também não deixa de ser bonita. Um ano de muito estudo, dedicação, abrir mão de compromissos, da diversão. Tudo para conquistar aquela tão sonhada vaga no vestibular. Maria Augusta que o diga. Sua primeira tentativa para o vestibular foi em 2018. Fiz cursinho, fiz meu ensino médio com o ensino técnico e também fiz o ateliê de desenho, que era como eu prestava para arquitetura e urbanismo na Federal, que era meu foco. Eu fiz esse curso de preparação para a segunda fase. Eu só fiz o cursinho um ano inteiro, trabalhei meio período no primeiro semestre de 2019. Já para a Renata, a sua história com o vestibular começou em 2017, quando ingressou no cursinho solidário. Após dois anos de tentativas, Renata prestou esse ano para o curso de pedagogia, uma escolha mais que justificada. Porque eu sinto uma necessidade muito grande, eu me sinto em dívida com o lugar onde eu nasci. Eu me sinto em dívida com o sítio cercado, eu me sinto em dívida com a minha família, com as pessoas que me ajudaram. Não uma dívida ruim, não uma coisa de tipo, ah, me sinto cobrada. Mas é porque eu sinto uma coisa no meu coração, de que eu tenho que usar esse conhecimento que eles deram para mim. O vestibular pode se tornar estressante para o candidato. E é nesse momento que o suporte da família se torna fundamental. Para Maria, o apoio de sua mãe foi importante para o seu desempenho nas provas. Depois que eu entrava pelo portão, eu ficava sozinha. E já começava a bater o nervosismo, ansiedade. Então, o fato da minha família ter me levado até lá, foi pura segurança para mim. Foi saber que eu não estava sozinha. Eu sempre ajudo ela a cuidar de tudo isso antes da hora da prova. E aí a gente vai juntas até o local da prova, com antecedência. Fica brincando, rindo, tirando sarro, passando calor. Mas, de forma geral, é divertido. E aí eu acho que isso prova para ela que ela tem apoio. Seja pedagogia, artes cênicas ou música, para a mãe de Renata, a família é a base e o apoio deve ser incondicional. Você apoia desejando que o filho seja feliz. E é isso que eu quero. Eu quero que a Renata seja feliz. Não quero escolher. O que ela escolher ser, eu vou ajudar ela para que ela consiga chegar lá. Como eu disse lá no início, essa história não tem o final esperado. Maria e Renata ainda não passaram esse ano. Mas, assim como elas, cinco a cada seis candidatos não serão calouros ainda esse semestre. Mas agora, vergonha nenhuma a intentar e não conseguir. Se o objetivo inicial ainda não foi alcançado agora, pode estar certo que os gestos de amor pelo caminho foram maiores do que qualquer outra prova. De qualquer forma, ela sabe que agora, daqui a dez ou cem anos, eu vou estar aqui. Eu parabenizei a Renata pelo fato dela nunca ter desistido. Porque tem pessoas que desistem. E eu acho que se você não desiste, você sempre vai ser um ser humano forte. E eu acho que se você não desiste, você sempre vai ser um ser humano forte. Então, eu acho que se você tem um ser humano forte.